Mas tá brava a coisa. Não, o negócio não tá fácil, não. Olha o gatinho, olha o gatinho. Ramalho, toca um joguinho de baralhos? Escuta, palhaço, você não se enxerga não, é? Tá precisando de um espelho, hein? Só não deu uma frita porque eu saia fora. Rapaz, se eu tenho três pernas, eu bagunço ela, bicho. Que que é? Cê já não senta aí, olha aqui. Ô, tesourinho, vamos pro cantinho? Mas que cara ridículo, vai pastar, vai. Cruze. Eu, hein? Puxa vida, bravo, menino, tá bravo. Rapaz, ela passa assim. Abrupe, então... Opa, agora é comigo, espera aí. Foda de cheiro, não te interessa o mineiro? Ah, vai procurar tua turma, cara, vê se tu enxerga. Bem feito pra vocês, bem feito pra vocês. Eu já falei pra não mexer com essas meninas daqui, rapaz. Elas não dão bola pra gente, vocês ficam perdendo tempo. Mas isso não pode ser assim, não, rapaz. Elas não sabem que tão perdendo, rapaz. É mesmo? Um embalo de forever que os caras têm aqui? Que ela não sabe que ela pode fazer um negócio desse com a gente? É verdade. Um cara elegante como eu? Assim, quase que sem peixes? Aí, ó. Que ela assim? Que que é? Mas eu vou perder um morelinho bronzeado assim. Cê vê eu mesmo, olha a minha estampa assim, ó. Eu não sei o que que elas tão pensando, não. Não sei. Você vê o que que é? Será que a mulher hoje quer um cara que tenha popularidade, sabe? Popularidade? Popularidade, popularidade na televisão, no cinema, no esporte, artista também, sabe? Então, outro dia, só porque passou o zico aqui, que bate só uma bolinha no flamengo, voou todo mundo em riba. Ah, vai, vai. Cê vê, cê quer ver a prova disso aí? Os caras que nem é daqui, vem aqui e volta logo. O tal de, esse alemão aí, Júlio Ingreja. É, Júlio Ingreja. Júlio Ingreja chegou aí, rapaz. Júlio Chiclete. Júlio Chiclete. Júlio Chiclete, é? Júlio Chiclete? Pô, sei lá, chegou aí, qualquer coisa. Hein, hein, se... Elas caíram matando em cima do homem, quase morreu safocada. Cê quer ver que o Pelé, por exemplo, eu nunca vi o Pelé com o pé de chinelo. É sempre o salto do esquins pra cima. É isso. Outra coisa que eu tive prestando atenção, não é só isso não. A mulher se liga muito no cara que tem outra. Por exemplo, o cara tá acompanhado. Aí a outra vê que ela tá acompanhada, aí fica dando em cima. Mulher não pode ver a outra bem, que ela quer derrubar a outra. É, rapaz. É assim, é assim. Por que então a gente não pode fazer a mesma coisa? Mas quem vai arranjar uma uia para o amor? Contratar uma moça, combinar com a moça pra ela dar em cima de nós e a outra bem. Mas quem que vai topar fazer o negócio disso? Tem que ter uma pra fazer a base? É, fazer o H. Eu posso trazer a Raimunda aqui. Que Raimunda é essa? A Raimunda é uma prima minha, rapaz. Ela não é bonita, mas tem um coração que não cabe dentro da saia. É, o crianção. É. Mas vem com ela, vem, ela vai topar esse negócio. Mas 10 pila cada um. Tem que pagar? 10 pila? 10 pila? Olha, eu pago 10 pila, porque vale a pena. 10 mil cruzeiro. Mas ela vai ter que me abraçar, pra fazer um H mesmo. Até pra outra vem aqui, tá legal? Então eu vou chamar ela, tá? Tá legal. Vamos passar de tempo. Red Grobo. FUNK. O que que é isso? O que é? A Raimunda, rapaz. É a Raimunda. Raimunda o cateta. É você, Didi? Não, Pedro Borja. É a, é a, é a, é a pro cachilga. Tu feriu o quê? Rapaz, mano, tá escrito. Vem, vem até aqui, deixa eu ver. Dá uma voltinha, dá uma voltinha pra gente jogar. Tá bom, tá bom. Já chega, já chega. Já chega. Mas não é no capinelo. Desfaço que as gatas tão do outro lado da rua olhando, olha lá. Agora tu vim aqui e me agarra, me agarra. Como me agarra? Vem assim pra ela não ver tua cara, me agarra. E as 10 pilha? Agarra logo que elas já tão olhando e invocados, olha lá. 10 mil, rapaz, elas tão olhando. Então chega aqui, chega aqui, cruzeiro cada um. Fica pertinho de mim. Ixi, a Elba chega tá vermelha, ela é a malha. Aqui. As 10 aqui, quando ela tiver olhando, tu me agarra. Anda logo, anda logo. Agora, agora que ela vem vindo. Me agarra. E ver vindo dela. Mas, tesouro, por que você demorou? Calma, calma, minha filha. Por que você demorou a checa? Calma, calma. Com licença, por quê? Tá comigo, peraí. Não, eu preciso conversar com ele. Não, não, peraí, sabe o que que é? Eu não dou confiança assim e tal. Ah, imagina, eu duvido. Peraí. Olha pra ela e olha pra mim. Ele tá comigo, hein? Não foi? Ele tá comigo, hein? Vem cá, sabe o que que é? Eu custei pra arrumar esse gadinho aqui, sabe? Eu gosto demais. Com você? Eu não sei. Ele tá comigo. Tira o cabelo do meio. Tira o cabelo do meio. O que que eu faço, hein? Você se incomoda aqui? Não, não, vai. Eu esperei por você. Você não foi desinfeta? Desinfeta. Tchau. Tá na hora de eu tirar a fome. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Tá, eu vou. Eu vou com ela, tá? Me larga. Não faça isso. Oh, santo homem. Misericórdia. Bicho, bicho, que colou, colou. Me dá um beijo na boca. Vem cá, bicho, vem cá. Que é isso? E as dez pilas? Que é isso? Sobra alguém pra mim naquele lá de lá, bicho. Que é aquilo? Ele já levou tudo que tinha de rei, Zabá? Vinho, vem ela lá, vem ela lá. E as dez pilas? Dá um beijo, senhora. Dá um beijo. Eu quero um beijo, sabobajá. Morena urumbana do couro de jabá. Eu quero, eu quero forevar. Morena. Ele não, bicho. Ele dançando, eu já vi ele num circo. Oh, rapaz, é que é uma babu em belo, rapaz. Olha, eu não gosto de brincadeira contigo. Dá dez pilas aí. Vai levar dezinho? Um coelho. Um coelho. Coelho, o que é dez? Daqui é só cem. Ô, bicho. Vinhela, vinhela, vinhela. Depresta, que é a esposa de dinheiro que vem ela. Aí vem, vinhela, vinhela, vinhela. Agora senta aí que eu te abraço. É isso. Senta aí. Mas por que que você não apareceu? Deu, deu. Deu, não posso, deu. Descansa, da licença. Não, descansa. Moreninho, vem cá. Pera aí, tá comigo, hein? A gente não ataca assim. Salva, meu amor. Taca o meu. Me ataca assim na minha... Pera aí, da licença comigo, hein? Minha filha, o petróleo tá muito cara pra tu atacar o crioulo assim. Pois é, vem cá, meu amor. Pera aí, eu não... Solta ele, sua pururuba, que coisa horrorosa. Ele tá comigo, o quê? Pera aí, gente. Não, ele tava comigo, vem cá. Não façam de mim um homem abjetes. Não, é assim. Moreninho lindo, vambora. Moreninho não. Só você me chamar de churrasquinho bem passado. Churrasquinho bem passado. Vem cá, meu amor. Onde a rapadura agora já tá lá? Solta ele, que coisa. Solta! Vem lá, rapadura. O que que é? Cromado. Cala dessa velha. Ô, crioulo difícil. Tchau. Menino, mas não é que deu certo? Ah, não. Vem cá, me agarra. Me agarra agora, agora é isso. Não, me agarra. Vamos procurar tanto. Me agarra de dinheiro. Me agarra de dinheiro. Me abaixa o quê? Mas não vai me agarrar também. Você agarrou os dois, você que não pode me agarrar. Vai dar dez pilha. Dez mil cruzeiro. Tem que dar os dez mil? Claro. Não, não, não pode ser a prestação, não? Eu dou... Quer um baixinho careca que tem que pagar o dobro? Eu tô fazendo dez pilha. Ih, machucado, pode me enrogar. Olha onde mineiro guarda dinheiro. No churé. Pronto, tem dez. Olha aí, toma. Desce. E agora me agarra, me agarra que vinha. Ela vai me agarra. Oh, vacina. Não, eu não quero nada com você, não. Peraí, saca comigo, hein? Me toca. Não, peraí, peraí, calma. Eu não quero brincar. Ih, mas quem é essa mulher, hein? Mulher não, eu sou muito macho. Ih, que coisa horrorosa. Não, mas é que ele sabe, hein, meu amor? Sabe que você é um gatinho, não? Você tem que falar pra cá, a gente é comigo, gatinho. Não vá, santo homem. Não, deixa ele. Solta aí, mas que coisa você é chata, hein? Deixa eu ter licença, tá, tchau. Ah, velada, velada. Santo homem. Armei e me dei bem. Armei e me dei bem. Trinta pila. Trinta pila, saiu aqui. Deixa eu ver pra onde ela foi. Trinta pila, uma laranja. Trinta pila, mais dois laranjas. Dez. Dez. Mineiro só deu sete. Trinta. Oba! Bonita e com dinheiro? Essa é minha. Ninguém tá. Que isso, rapaz? Que isso, Pedro? Que isso? Ô, que eu não faço? Tchau!